É isso aí pessoal, eu já tenho o meu herói Eu tenho um amigo muito especial Seu nome é Jesus Cristo, o meu super herói Não tem pro Homem-Aranha, nem pro Superman Capitão América, nem Batman também Não dá lanterna verde, muito menos Aquaman Meu Cristo, meu amigo, não temo nada, vai me parar Meu Cristo, meu amigo, não temo nada, vai me parar Amor, ela brilha, ligou para mim Falou, se eu não chamá-la, seria o meu fim Eu disse para ela, eu não preciso dela, nem meio Toda força do rúo te ajudará Não dá lanterna verde, muito menos Aquaman Meu Cristo, meu amigo, não temo nada, vai me parar Meu Cristo, meu amigo, não temo nada, vai me parar Eu já tenho o meu herói Eu já tenho o meu herói O seu nome é Jesus, que por mim morreu na cruz Já venceu a morte, o mundo e tudo mais O seu nome é Jesus, que por mim morreu na cruz Já venceu a morte, o mundo e tudo mais O seu nome é Jesus, que por mim morreu na cruz Já venceu a morte, o mundo e tudo mais O seu nome é Jesus, que por mim morreu na cruz Já venceu a morte, o mundo e tudo mais Olha aqui meu amiguinho, preste muita atenção Jesus, que este é nosso amigo, também um grande herói Seu amor por nós é grande, tudo ele já sofreu Sua vida deu na cruz, por nós ele morreu Hoje temos muita paz, hoje temos vida e luz Obrigado meu senhor, meu grande amigo Jesus Eita Jesus, cheiroso Meu herói Eu já tenho o meu herói O seu nome é Jesus, que por mim morreu na cruz Já venceu a morte, o mundo e tudo mais O seu nome é Jesus, que por mim morreu na cruz Já venceu a morte, o mundo e tudo mais